Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Hopkins, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e também vai participar das nossas livezinhas, hoje tem live gente, tá? Então temos nossas lives aí que a gente faz todos os dias de segunda a sexta, né? Das 18h até 23h, na The Live, na Twitch e na Trovo, beleza? Então venha participar das nossas livezinhas, gente, aproveita que tá disponível aí uma forma umbra, ó Lembrando gente, que forma umbra, vou apertar o ESC aqui, tá? Temos a Nightwave, eu não sei quanto tempo tem Nightwave ainda, deve ter mais umas, mais um mês, tá? Então, tem uma maneira de você ganhar forma umbra, né? Você tem que fazer todos os pontos aqui e você ganha forma umbra na Nightwave também, beleza? Já resgatei a minha, mas a cada dois meses nosso amigo Tenshin acaba trazendo pra nós também, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, eu vou vir aqui no Sindicatos, procuro aqui o conclave neutro, beleza? E temos nosso Tenshin, e vamos resgatar lá uma forma umbra, vamos lá visitar o conclave, tá? Aqui você precisa só, gente, de farmar essência de aço pra tá trocando pela forma umbra E não esquece que agora você pode abrir relíquias também no Steel Pet, né? Que é nesse, no nosso modo aço aí, aí somos amiguinhos Pra isso tem que liberar todos os planetas, tá tudo já piscando em ponto azul lá, faz tudo, beleza? Então estamos aqui com o Tenshin E aí tem Tenshin, tudo dá, tudo certo? Honras do percurso de aço Olha aí, nossa, foi minha umbra, tá? Olha, tá disponível, gente, aproveita, tá aqui Ela é rara, mas você pegando os alertas, pegando Nightwave, pegando aqui, você consegue ter até com facilidade Ela, porque você só vem, demora um pouquinho, né? Mas, beleza? Lembrando que foi uma umbra, gente, os mods de umbras, você tem que pegar lá quando você for fazer o Excalibur umbra, tá? Aí você pega os mods, tanto pro Warframe quanto pras armas, beleza? Então vamos aqui resgatar 150 Excalibur de aço, beleza? Estou com 2.400, ó, estou aumentando até um pouco mais Porque eu estou fazendo muito, abrindo muita relíquia com os meninos no modo aço, tá? Então vamos pegar aqui nosso Excalibur de aço, tá? Aproveita também, pega o decodificador também, tá, gente? Olha lá, tá? Isso aqui você vai abrir os rivens Falando de rivens, vamos lá pegar mais dois rivens, né? Então aqui, ó Pra pegar rivens, gente, ó Deixa eu sair daqui um pouquinho E vamos lá pegar nossos rivens Toda quarta-feira, semana toda quarta-feira que tem Que tem uma nova rotação E eu costumo pegar só de segunda-feira Então como é uma vez por semana, tá? A gente só vai vir aqui, ó Navegação Na terra, tá? Vamos ver aqui na terra E você vem aqui, ó Vigia de ferro, tá? O Iron Wake String Lays aí A rotação lá é todas as quartas Mas aí eu venho na segunda-feira, já passo lá Pego meu... Né? Pego minha... Meu... Com o nosso querido amigo Tenchinho Que tem ele de bom lá Vigia de ferro, é... E vem aqui No Iron Wake Deixa eu lá pegar Aquele decodificador, gente Eu uso só quando o rivens é bem chato O que eu mais não gosto de fazer É que ele tem o... Tem um vestífero voando Sem matar com arco Tem umas coisinhas chatinhas Beleza? Vem aqui Nosso NPCzinho aqui Vamos lá pegar nosso... Ó lá É aleator, tá, gente? Ó, riven, riven, tá? Você gasta Dez fragmentos de riven, tá, gente? Agora os fragmentos caem em qualquer missão, tá? Então mesmo eu Na minha conta tinha mais ser a zero Tô pegando bastante fragmentos, tá? Então eu venho comprar aqui, ó Compro um O legal, ó Esse aqui veio de zaul O legal é que agora Ele não vai ocupar espaço Enquanto você não revelar, tá? Vou comprar mais um aqui Beleza? Ó lá Veio dois de zaul Eita, deu azar, né? Meio que eu gosto de zaul, né? Ó Só pra poder a gente finalizar Nosso vídeo aqui Com essa atualização que veio aí Você agora tem essa possibilidade Igual a minha conta aqui Minha continha tá lotada de riven Aí o que eu faço aqui, ó Se eu não colocar nenhuma arma Não revelar ele Não cumpre espaço, tá vendo, ó Tô com 180x180, né? Se eu venho aqui, riven, ó Escrever riven O que acontece? Esses riven aqui, ó Pra ver que tem um desenho diferente Um do outro, tá vendo, ó Esse riven aqui Eu já sei qual que é Pra poder revelar ele, certo? E esses aqui que eu acabei de pegar Deixa eu pegar aqui em... Recente, tá vendo, ó Eu peguei, tá vendo, ó De zaul, certo? Zaul, kit gun Rifle, tá vendo? Esses aqui, que tão mais escurinho aqui, ó Com outro desenho, né Ele não cumpre espaço Agora, se eu colocar numa arma, ó Equipe esse riven Para revelar o seu desafio Se eu pôr numa zaul e revelar Vai dar 181 Ele não tem espaço, tá? Então aí eu teria que pegar o quê? Abrir esse primeiro, certo? Aí depois, se eu achar que é alguma Alguma arminha ruim ou boa Eu sair vendendo pro pessoal Beleza? Então, dá gosto de acumular um monte de riven Falou, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu likezinho E até mais E aproveita aí E pega a sua forma Umbra Valeu Tchau Deixa o like no vídeo Tchau 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 Tchau